Avanar, com o chãozai, assaltar Saiam da frente se não vai estilhar Vai estilhar, vai estilhar Olha esta merda toda avanar Com o chãozai, assaltar Saiam da frente se não vai estilhar Vai estilhar, vai estilhar Olha esta merda toda avanar Com o chãozai, assaltar Saiam da frente se não vai estilhar Vai estilhar, vai estilhar Olha esta merda toda avanar Com o chãozai, assaltar Saiam da frente se não vai estilhar Vai estilhar, vai estilhar Olha esta merda toda avanar Com o chãozai, assaltar Saiam da frente se não vai estilhar Vai estilhar, vai estilhar Olha esta merda toda avanar Com o chãozai, assaltar Vai estilhar, vai estilhar